Música Salve, salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal Realizado do Youtube, hoje vai trazendo para vocês nada mais nada menos que um vídeo falando sobre o mapa vazado Supostamente do Red Dead Redemption 2 Vou mostrar a imagem para vocês aqui, caso vocês queiram ver, vou deixar na descrição também E etc, que é uma imagem, né, supostamente vazada do Red Dead, mas não é confirmada desse jogo Pode ser de outro jogo da própria Rockstar Como eu disse, vou deixar o link na descrição para vocês terem as conclusões de vocês Mas não existe muita justificativa ser do Bully, porque é um mapa cheio de água, cheio de montanhas, né, enfim E também não tem muita justificativa ser do GTA, porque não faz nenhuma lógica, né, eles lançarem um mapa desse jeito para o GTA Então, logicamente, pode ser, não é confirmado, é um rumor somente Mas provavelmente seja do Red Dead Redemption, beleza? Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem analisar, ok? E também está aí na tela Algumas coisas que a gente pode ver, a imagem não está 100% Porque é uma imagem extraída de... não é um local seguro Então, não é aquele 1080p que a gente pode estar acostumado Mas tem algumas coisas que a gente pode ver Água, ok? No Red Dead Redemption, eu colocaram um rio bem grande A gente pode perceber isso também Áreas grandiosas, áreas marcadas como se fossem aqueles mapas geográficos É... pintados de, né, de cores diferentes para administrar onde que é Legendas e etc, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo O vídeo rápido só para mostrar para vocês esse mapa Que eu achei bem bacana Então tirem suas conclusões nos comentários aqui embaixo, beleza? Valeu, falou, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Comenta aqui embaixo o que você achou E se inscreve no canal Apertando o botãozinho vermelho para aparecer na tela nesse momento, valeu? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço e fui! E se inscreve no canal